Já te vi olhar pra mim Tem medo de se aproximar Juro que eu não vou morder Se não quiser nadar Sei que tem algo a dizer Mas talvez não queira falar Sem palavras, sem mostrar Que não é tão mal Mal, mal, mal Pode ser que pra você até pareça frágil Mas aprendi que o que se vê nem sempre é real Pra que só ficar esperando a hora Ou pensando no que pode não dar Me fala tudo o que sente agora Amanhã vai ser tarde demais Pra que só ficar esperando a hora Ou pensando no que pode não dar Então vem cá E me chama pra dançar Vamos escapar daqui A festa já vai terminar E você ainda não deu O primeiro passo Tô aqui, você também A música não para Não é bom se arrepender Do que você não faz Pra que só ficar esperando a hora Ou pensando no que pode não dar Me fala tudo o que sente agora Amanhã vai ser tarde demais Pra que só ficar esperando a hora Ou pensando no que pode não dar Então vem cá E me chama pra dançar Pra que só ficar esperando a hora Ou pensando no que pode não dar Me fala tudo o que sente agora Amanhã vai ser tarde demais Pra que só ficar esperando a hora Ou pensando no que pode não dar Então vem cá e me chama pra dançar 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 Me chama pra dançar